Com a chegada do Natal, vem a nossa memória só comidas deliciosas e mesas fartas. Então que tal deixar o panetone ainda mais saboroso e docinho? Agora vamos ensinar a fazer o panetone trufado duo. Vamos precisar de um panetone de 500 gramas, pode ser com frutas ou com gotas de chocolate. Já para fazer o brigadeiro de leite em pó, vamos usar meia lata de leite condensado, meia lata de creme de leite, quatro colheres de sopa de leite em pó e uma colher de sopa de manteiga sem sal. Para preparar a ganache, vamos precisar de 350 gramas de creme de leite e 450 gramas de chocolate ao leite. É uma receita que muita gente gosta, eu particularmente adoro. Agora eu quero saber, Evelyn, qualquer pessoa que está em casa assistindo a gente, vai conseguir fazer essa receita? Com certeza, vai sim, com os bons ingredientes vai dar certo. Nós vamos começar recheando ele com brigadeiro de leite em pó e ganache também de chocolate. Então vamos primeiro com o brigadeiro. Vocês vão precisar de meia lata de leite condensado, depois o leite em pó, parece pouquinho, mas é a receita exata para a gente estar recheando um panetone. Aí agora a gente vai ligar o fogo. Ah, essa é uma técnica também, uma dica, misturar os ingredientes? Não, misturar o leite em pó, para ele não empelotar, porque se a gente mistura com o leite com o fogo ligado, ele pode empelotar, entendeu? Deixa eu rapar aqui. Creme de leite. E a manteiga. A manteiga sem sal, ela é mais ideal? Ela é melhor para fazer? É, na área da confeitaria é melhor usar a manteiga sem sal mesmo, porque se a gente usa a manteiga com sal, quem tem um paladar mais aguçado pode perceber que está com um gostinho um pouquinho diferente. Então é aconselhável usar sem sal. Mas com sal também dá certo. A gente vai mexer aqui rapidinho, porque a gente quer um brigadeiro molinho, bem cremoso, que é para rechear. Não pode parar de mexer não, ainda mais o brigadeiro de leite em pó. E se a gente deixar, não mexer, ele pode virar dois de leite e agarra no fundo e aí não vai dar certo. O brigadeiro molinho para a gente rechear, quando ele começar a borbulhar, ele está começando a querer soltar da panela. Já está bom, pode desligar o fogo, está vendo? Começando a soltar. Depois de pronto, deixe esfriar. Enquanto isso, vamos preparar a ganache. Está aqui o chocolate, nós vamos... pode pôr tudo. Como são 450 gramas, a gente vê que o chocolate ao leite é daquelas barras maiores, de 1 kg. Qual que é a sua dica? Isso. Então, para vocês que vão estar fazendo em casa, pode comprar aqueles tabletinhos de supermercado mesmo, que vende 90, 110 gramas. Que aí você não há necessidade de comprar uma barra grande de 1 kg, que também dá certo. Aí você compra do sabor da sua preferência. Aqui a gente está indo com o chocolate ao leite, mas se quiser meio amargo também, fica muito bom. E agora? Vamos levar o micro-ondas? Vamos lá então. Micro-ondas. Quanto tempo de micro-ondas? Olha, aqui eu diminuo a potência dele e coloco 1,20. Mas você precisa conhecer seu micro-ondas. Toma cuidado para não queimar, porque é muito fácil queimar chocolate no micro-ondas. Então, olha a potência. E quem quiser fazer em banho-maria, também tem como. Aqui a gente faz o micro-ondas porque eu acho mais rápido, mais prático. Agora sim, o chocolate está no ponto. Mas é importante mexer bem para derreter por completo, até ficar com essa consistência. E a gente desfez todos os pedacinhos, agora vamos misturar com creme de leite. Bora lá! A ganache é bem simples de fazer. Aqui, ó. Enquanto eu despejo, a gente não para de mexer, tá? A gente vai mexendo. Ah, não pode despejar tudo de uma vez. Não. E ainda mais ficar sem mexer. Tem que ir despejando, mexendo. E aqui você pode mexer com gosto, para dissolver todo o creme de leite. Você está vendo que ela fica bem rala, né? No primeiro momento. Mas quando a gente deixa descansar, ela muda a consistência dela. Esse é o ponto de trabalho, então? Isso. Esse aqui é um ponto legal para a gente poder rechear. Tá vendo que fica bem mais cremosa. Então não precisa ir na geladeira, não. Pode deixar em temperatura ambiente. Pode, pode deixar em temperatura ambiente. Porque na geladeira, senão ela vai ficar muito mais firme. Qual o próximo passo? Agora nós vamos cortar o nosso panetone, para a gente poder rechear. Nesse caso, a gente está usando, pessoal, o panetone gotas de chocolate. Mas pode usar o de frutas? Pode, pode sim. Fica ao critério do gosto de vocês. Aqui eu gosto bastante com gotas, mas quem gosta também frutas cristalizadas, fica maravilhoso. O corte é onde? Como nós vamos, depois que recheá-lo, nós vamos colocar a ganache só aqui por cima, a gente vai fazer dois cortes diferentes. Vamos fazer assim, ó. Aí aqui nós vamos fazer um buraco nele. A faca vai até lá no fundo, tudinho, ó. Aí a faca está lá no fundo, a gente vai puxar com a faca lá no fundo, para vir todo o miolinho dele aí, ó. Veio, ó lá. Tirou tudo, praticamente. Chegou a hora de trufar o panetone. Primeiro vamos de brigadeiro de leite em pó. Ó, vamos colocar lá um pouco. Ah, não coloca tudo, não. Não, vamos fazendo por camadas, para ficar mais bonito até na hora da foto. Então, por isso o nome do... Isso. Aí. Mais uma camada. Aí a gente usa todo o restinho desse daqui. Como o nosso brigadeiro está um pouquinho morno, ainda esse que a gente está usando, ele afunda mais rápido. O ideal é você esperar esfriar 100%. Mas também vai ficar maravilhoso. Colocar mais um pouquinho aqui. E depois nós vamos fechá-lo. Depois de fechado, a gente pode finalizar aqui com a ganache. Então esperar ela dar uma esfriada é melhor, né? Isso, aham. Até melhor a gente trabalhar em cima. Isso, justamente. Fica mais fácil para a gente trabalhar. Gente, desse jeito é maravilhoso. Mas todo chefe tem um toque. Qual é a sua dica? Esse daqui a gente finaliza com as raspas de chocolate belga, que fica bem mais gourmet. Aí a gente coloca... E dá aquela beleza, aquele charme, ó. Agora sim, está tudo pronto e muito bonito. Claro que aproveitei para experimentar a nossa receita. Esse duo é o que mais sai aqui da nossa cozinha. Que delícia. Bom demais. O melhor de tudo é deixar a boca toda suja com essa delícia de chocolate. E aí